Sabia-me completamente entregue a mim próprio, tal como as colinas que viram ao fim da tarde, espalhadas ao sol, amarelas e solitárias, sem qualquer sentido que não fosse multiplicar-se até aos confins da minha retina, redondas e sempre iguais a si mesmas, perdurando de dia para dia e de século para século. Mas, dizia-te, nesse momento pronunciei a tua vinda. Ora, julguei mesmo saber quando me chamaste pela primeira vez, talvez num desses muitos sons ambíguos que tenho o estalar de uma casa, e me disseste, prepara o caminho para o meu rosto, abre-te de par em par, como se fosse uma enorme folha e uma planta carnívora, distente de todo como um animal dócil e devorador. Apresta-te a teres os meus pés nus sobre o teu peito, os meus lábios elevando-se ao longo do teu sexo, como as pétalas de uma flor vermelha de sangue. Assustas-me por me creres assim, e por te acercares tão inesperadamente neste fim de dia do outono, como se uma nudez indecisa se aproximasse do meu leito, sem eu lhe poder definir os contornos da ilha, pensei. Sabes, nesta altura do ano, os patos bravios migratórios já se encontram todos sobre o lago, e um tal anúncio pode causar-lhes a morte, ou pelo menos uma partida precipitada, e o sangue das tuas asas ficar espalhado no meu peito. Interrompes um pacto antigo que fiz com esta vida cómoda, a de poder sobreviver em troca de um pouco de ternura, das refeições às horas, do meu cachimpo pousado sobre o estirador, entre a elegância das lombadas dos meus livros, na certeza de estar construindo a obra que esperam de mim. Tu vens-te súbito tratar-me como um rapaz, abrir-me as cortinas de veludo do teu pubis com um sorriso azul, dizer-me que tudo começa agora, que deixaste crescer os cabelos para mim, e que eles te provocam uma sensação de crina nas nádegas, que queres correr. Como pudeste saber que eu era a pessoa certa? E se eu o ei, como intentas possuir a minha alma assim por antecipação? Como pudeste adivinhar que atravessei desertos, que no meu palato tenha-se cura de catos, que os espinhos se me enterram nas gengivas quando se riu? Não receias a minha voracidade, este apetite de te sugar toda, desde a saliva ao sangue, esta vontade de morte que me acomete, de te cortar pelo sexo, de te abrir como a um brinquedo, atirando as peças para os quatro cantos do quarto? Eu sei, Marcaste encontros comigo num qualquer hotel, solitário e frio, onde chegarei sem bagagem, e segurando com uma mão de suor, no meu cartão de crédito. Não teremos música, nem uma chave no texá, nem interessará se lá fora chove, ou se no passeio passa a vigor da pessoa, que outra hora foi minha mãe. É suposto eu ter crescido, e não estou aqui nem para me explicar, nem para finalmente te conhecer. Estou aqui porque tu me insinuaste que querias possuir o meu olhar, com uma determinação para o destino. Querias possuir o meu olhar, não te esqueças de fechar os vídeos, porque estamos numa cave, e pode ser que lá fora seja Veneza, que as vagas se agitem, e venham a entornar-se aqui dentro. Pode acontecer que a cama se transforme numa jangada, e tu consigas matar-me, dar-me descanso no alto mar, quando chegar a hora em que o sol ruborece, as asas dos anjos que trepam, despedidos às cúpulas das igrejas. Partir assim deste sítio, terá de ser forçosamente inesquecível. Poema 33 Circulas silenciosa pelo chão da casa. Talvez os móveis sejam para ti como os grandes afloramentos de grês dos desertos americanos. Talvez cada passo teu dure séculos, e a tua solidão tenha a distância da pele gratada, a gravidade do olhar do chefe índio, inacessível, apesar de ter ficado no retrato. Fechada para sempre no teu silêncio, aceitas a mordaça como um cego e gentilmente acata a sua cegueira. E circulas pela casa espreguiçando-te, sem saberes, sem nunca poderes vir a saber, o que ao ver-te conjumina. Porque quando te envolvo nos meus braços, é preciso estar do lado de cá do meu cérebro, para saber o desejo de te apertar infinitamente, que a tua fragilidade tensa me provoca. Agocanhas-me um dedo, saltas do meu colo, voltas-te de novo para o teu deserto. E, no entanto, quando na escuridão, às vezes, encontro espreitado os teus olhos, e nele extasiado-me fixo por uma eternidade, julgo que percebes esta urgência que tenho de que um dia me entendas. E, quando mias e sobre mim te atiras, cravando as garras na minha pele, para ela te encostares totalmente, tenho a ilusão de que sentes a corrente que me percorre a espinha, a impressão de me sentir incondicionalmente desejado. Às vezes estou longe e penso em ti, e tenho a urgência de voltar para casa, porque imagino como te deves sentir abandonada, no meio de todos estes móveis, coisas que já para mim um dia tiveram significado. Mas encontro-te a dormir sobre uma almofada, e concedes-me só uma rápida olhadela, antes de te voltares tranquilamente para os teus sonhos insondáveis. É assim que se passam os dias. Tentamos, com sentimentos em chaga, encontrar um indício de identificação, enquanto vultos felinos atravessam, incansavelmente magníficos os seus desertos, enchendo, mesmo à nossa frente, desde o focinho à cauda, o horizonte da retina. E para termos um segundo de sua atenção, para que nos arranhem ao mordão, uma só vez cruzamos o mundo. Para sentirmos a eternidade das suas garras, a mineralogia do seu abraço, doamos à frontalidade da imagem, os olhos pisados, os pulsos ensanguentados. Poema 34 Vinham vozes do deserto. Apelo, expressou-me. Olhei. Só vi os braços dos catos virados para o ar, como grandes mãos esculpidas. Voltei-me para dentro do quarto. A cama, alternadamente vermelha e azul, anunciando o nome deste motel. Um sujeito igual a mim, olhou-me do espelho do guarda-fatos e assustou-me. Vi, então, uma grande gata sobre a colcha, que ia crescendo até tocar nas paredes e teto, e tinha a cara da minha mãe. Disse-me, aliás, disse-lhe, se estás morta, há muito, porque me assombras neste lugar sem esperança. Ouvi de novo, os midos lá fora, mas agora eram muito nitidamente apelos de cio, lãnguidos, desfiapados na tarde como nuvens intermináveis, interminavelmente perdendo-se no céu longinho. Sobre um bidão de gasolina uma mulher dançava nua, e sob ela o bidão estava em chamas, que pareciam provocar-lhe um intenso prazer. Mas era uma imagem irreconhecível. Não era uma pessoa. Parecia uma imagem de um jogo erótico de computador. Virei-me de novo, e junto à cama vi três navajos, em trajes típicos, com panos na mão, como se quisessem oferecermos para venda. Disse-lhes, ídolos, estou farto de comerciantes, mas mantiveram-se imenso tempo na mesma atitude, sorrindo sempre, como estátuas condenadas a manter o seu papel. Foi então que uma boca secou ao meu pescoço, apertando-me contra a janela. Não podia ver de quem se tratava. Só sentia-no deslíquido dos lábios, a invadir-me as costas, todo o corpo. Deslizei lentamente para a parede, tentando escapar-me, mas foi então que as paredes se coeram de bocas, que, sofregamente, se aproximavam de mim, alternadamente vermelhas e azuis, pronunciando o nome do motel, como se dissessem que iam chupar-me sem remissão. Já não conseguia apanhar o telefone, apresentar a minha reclamação de que naquele quarto era impossível dormir. Olhei ainda uma última vez para a janela, antes das ventosas daquele polvo envolvente me engolirem. O que aí vislumbrei era indescritível. Tu estavas sentada na nossa casa, com o cabelo apanhado em rabo de cavalo, umas botas de inverno e umas meias de riscas coloridas. Por tais estavam todos os nossos livros. Parecias absorta, mexendo em qualquer coisa antiga, absolutamente ignorante da minha asfixia iminente. Mas, de repente, ergueste o olhar para mim, muito devagar, até te deteres bem na minha direção. O meu remorso atravessou o louco, milhas e milhas de deserto. Passei em segundos por corredores de tempo, onde, na direção oposta, me cruzavam luzes e luzes estonteantes. Fui aspirado para a eternidade do meu passado, com tal violência, que todas as palavras de ternura diria de amor. Se colaram por trás da retina, impedindo-me de continuar. Poema 35 As fotos dos últimos meses vieram para a rua como películas nuas e desprevenidas, deixando ver à transparência as gotas invernais do seu esqueleto. Um solo baixo de Steve Swallow, ensinou-se dentro do tempo, com as suas batidas suaves, e durou interminavelmente. O mar cintilou em lentes posadas noutra cidade. Uma figura dobrou uma esquina anónima, esquivando-se ao texto. Sobre a página compuseram-se formas brancas, talvez simples dobras do papel. E de dentro do olhar, poalhas finas de luz ou sal foram vaporizadas para a retina, deixando apenas um ruído de vento sobre os rostos imprecisos. Não fossem os cães azuis e móveis ladeando o inverno e dir-se-ia que o tempo se esticara para a frente, aguardando o abraço da melancolia. Não fosse a simetria do teu volto, descendo as escadas, o movimento branco dos pés criando cada degrau, as corolas espalhando cores desmeicidas, mas não menos reais, por toda a parte, e até a renda dos arcos, à altura das cúpulas e a queda das gotas, se sumiriam na sua própria transparência. Poema 36 Atmosferas do A Texto em 4 versículos Se há algo que pode substituir na velhice a resplandescência da juventude, peço desculpa-me a recomeçar, só há algo que pode substituir na velhice a resplandescência da juventude, quando o homem olha para o seu corpo e já não o reconhece, senão como o resto de muitas viagens, quando vê os outros como casais, luz e rios, no brilho do seu desejo e no entendimento dos seus movimentos, quando descobre os talos das plantas e perde o olhar desse verde novo, forte, quase perusível, quando as suas mãos dispararam em muitas gares vazias a aparição do rosto amado, do perfeito redondo, que se pode segurar como um sejo esrolado, alvo e puro, quando as iguanas lhe trepam pelos membros, como se estes fossem troncos centenários, quando o olhar insondável dos gatos o rodeia, quando a realidade lhe pôs em volta, como se fosse convocada em assembleia, quando o dia o envolve não sinto brilhante, mas parado, talvez, podia ser, perdão, talento, podia ser a palavra, e às vezes, milhares de páginas que escreveu, o sujeito deixa-se seduzir por um fragmento, e pergunta, com o mesmo espanto de outrora, olhando a própria pista que sobre a areia deixou, e se perde a distância, como é possível que ninguém o tenha descoberto, porque é que a sua solidão foi a parte de vida que lhe couro, e de súbito, centenas de cobras revoltadas agitam-se da dentro do seu corpo, e podem os seus dentes venenosos cruzar a fronteira do ar, aflorar a pele, na tentação irrepreendível de morder, talento, desejo mortífero e possessivo. Ponto 2 Num campo estão espalhadas ovelhas, brancas umas, negras outras, o seu pastor, o cão, e as bolas de granito, encavalitam-se pela tarde acima, a caminho do céu, a casca rugosa das árvores, cheia de tatuagens do tempo, o olhar do rosto, tudo está parado antes do movimento, tudo se esconde atrás das sombras da tarde, o cajado cruzado, Deus está para acontecer atrás da colina, os monges cantam desde há séculos, o efeito de repetição há de trazer os flocos brancos, afluírem no ar azul, os flocos de neve, o telã, as evanescências resplandecentes, o abraço do Pai há de descer sobre nós, acalmar os nossos receios, os mosteiros onde acender-se, ser vermelhos até à incandescência em plena noite, as fogueiras onde atear-se, servir para assar uma simples mortela, morcela, e esta há de embeber o pão com o seu sumo, está-se bem aqui, o vinho entorna-se ao canto da área desde a sede, e a consciência é como um imenso planalto de chão, como uma espécie de corpo deitado, juvenil e satisfeito, sob os movimentos amplos da respiração, as ovelhas podem seguir em paz pelos chocos do arado, o espírito há de depositar-se em nós, insensível, como um orvalho silencioso, como o cordeiro de Deus sobre os ombros. Terceiro movimento Estamos no centro do movimento, as pás das máquinas agarram nos flocos, os seus intestinos deglutem os odores orgânicos, voam de tritos no ar, os fios saem tensos de outros lados, tudo se ordena numa engenharia ruidosa, as mãos tocam no pano, a pele rugosa confirma a finura do tecido, construiu-se mundo, sobre o qual agora se podem derramar cores, sinais, escritas, a indústria humana. Abençoado seja um Senhor que nos ensinou o trabalho, que nos guiou por onde dirigir os caminhos do texto. Os relógios pararam, as chaminés erguem o seu brilho metal e corpulhoso, nem diferença do ar. Pode vir o olhar mecânico registrar nos cristais da película as esquinas solitárias dando espreito ao olhar de Deus. Uma sirene toca, mas é indiferente. As fábricas fecharam até à manhã, os claustros estão vazios, as abóbadas enchem-se do canto do casal jovem e sobem, forçando os arcos arquitetónicos até à sua tensão máxima. É impossível sentir os dentes, qualquer que a espação se dissolveu nas atmosferas felizes. As álias são percorridas lentamente durante horas por um som de violoncelo. Os troncos podiam ser colunas, as árvores monumentos. A arte é só um impulso para a frente, uma sem razão que encontra o seu sentido. O corpo deita-se dentro da roupa, sentindo o seu tato carinhoso. Talento ou só fluorescências entre as plantas irtas e erupções de cores fortes quando a luz do dia emerge e cega entre uma árvore e outra. Como se vê? Deus vem tarde, mas a música continua. Os mojos não desistem. Os casais deitam-se sobre o humus, disputando-o às aves ávidas. A tinta esgotou-se sobre o pão. Ao menos teremos uma faca quente para passar pelos subterrâneos recónditos da noite. A luz voltará sobre as oliveiras dispersas, sobre as ovelhas alinhadas, sobre as pedras rugosas dos muros, sobre os gestos interrompidos. Poema 37 Em Lavos, perto do mar, corre uma estação semelhante ao inverno, veloz e indelével, como um tato de luva que nem sequer chega a tocar as dunas onduladas. Silenciosa, soleno, como um nuvoeiro branco, descido sem aviso, com as suas ondulações verticais de pregas, junto às janelas. Os pinheiros escrevam-se de agulhas e a ponta de cada uma destas está absolutamente imóvel e brilha. Só no quadro o mar se enovela, a inquietação para sair da moldura. Mas na praia os tons das cristas, os novelos das ondas, estão lacados para sempre. E a suspeita de um ruído de fundo, se existe, pode ser apenas o da atenção desperta ou o clamor das bocas que se refugiaram nas telas e que agora estão encostadas umas às outras, impossibilitadas de se soltarem entre o claro escuro da casa, só podendo gritar para dentro do passado, para trás de si mesmas. Seria difícil saber se é a noite ou o dia, se um raio de luz atravessa a sala e ilumina a mão ao rosar-se, magoada de cores. Ou se, no último andar, o firmamento se estende sobre a cama do pintor, como uma carta do cosmo, em que os seus olhos percustrassem à espera de um sinal, por mínimo, que indicasse o sino da primeira mancha, perdão, o sítio da primeira mancha, o trajeto da linha inicial, entre as paredes mais afastadas da casa, onde correm, sem se fazer sentir, as passadas desencontradas que ali se sobrepuseram ao longo dos anos. Só as figuras da expectativa se entreolham, baixando com o inesperado pudor as órbitas nuas sobre os corpos azuis. É uma atmosfera densa, de corredores concentrados sobre a sua missão, de cadeiras assentes sobre os seus estofos, de cabeleiras repuxadas para o fundo do gesto, acompanhando o movimento dos elos da madeira. É um momento em que todos os relógios coincidem, numa fração de segundo indecifrável, numa pontualidade precisa e ausente, como um desastre desconhecido. Seria talvez mais exato recenciar os traços firmes, tombados junto aos vãos, os clarões que se acendem na divisão contígua, as atitudes da espera que se ocultam ao dobrar das esquinas, os frisos magníficos que talvez só o abrir das cortinas desvendasse, as linhas de fuga que sobem pelas escadas acima na perseguição de pés invisíveis e, no entanto, desprevenidos e deslumbrantes. Seria talvez mais útil perceber como é que todos os indícios explodirão para dentro, para o interior da última obra que o autor prepara para que se venha a expor, que trajeto de veias encaminhará o braço decisivo para o gesto irreversível, que nervos espalharão tintas e óleos sobre a superfície por hora desconhecida, que rostos emergirão das fachadas batidas por um sol de palidez lunar e que lua iluminará as catedrais que se dobrarão para o céu numa atitude inalcançável pelo olhar. Mas é talvez dentro da atenção do texto se afastar da casa, recuando à medida que esta se vai podendo ver em toda a sua extensão, com as janelas acesas e o vulgo nítido do pintor recortado em cada uma delas, como se a sua inquietação dentro desse espaço íntimo se quisesse desdobrar nas imagens da repetição ou pelo menos alertar-nos para a luta que trava consigo mesmo, consigo próprio, para impondo a si mesmo um movimento acelerado, quase fictício, poder deitar mãos a ela. Poema 38 O Recomeço Límpido Um muro branco baixo sol e por trás todo o azul do céu e do mar erguendo-se, avançando para nós, envolvendo-nos como gigantesca púpula. Chegará o momento de descer-nos para as praias com uma disposição horizontal, com as narinas à espera das pequenas exaltações da espuma. Para o cérebro, pois o cérebro anseia que a água entre e percorra todos os canais onde se acumulou o sarro do tempo e deixe as órbitas nuas, lavadas e brancas, onde venha pousar o lugar do mar, o azul inocente. É possível conceber um corpo limpo, alvo como um esqueleto, coroso como calcário e sobre ele pousadas milhares de árvores, milhares de aves, paradas num tempo geológico, rodeadas de raios pétalos, num êxtase de glória criacionista, sendo manhã em toda a parte. Sem dúvida, é preciso antes um longo trabalho de esquecimento, dias inteiros preenchidos, só o vento e seus ruídos nas pequenas coisas, os grãos de areia batendo na pele, as dunas formando-se como vagas amarelas nas nossas costas, a simetria do mar e do vento erguendo paredes altas. Não é fácil encontrar esse sítio de onde todas as coisas, todas as palavras, todas as expressões, mesmo involuntárias, tenham sido aspiradas. Mas há, é urgente, um pedaço de chão de onde o corpo se possa elevar em toda a sua luminosidade entre vagas sonoras. Detrás de um muro ignoto sobre o qual uns cabelos brancos possam ainda passar ondulantes como vulgar ilusão ou gaivota pode estar transfigurada a luz de todo o resto do tempo. E um clamor invisível como um rufar de milhões de tambores e de trompetas para dentro do silêncio pode ocorrer. Então, até os deuses que inventámos e a quem atribuímos o mais sublimo de nós próprios voltarão o rosto sobressaltados. Poema 39 e último já estou com dificuldade de ler devido à falta de luxo. Nesse ano o Natal parecia ter chegado aos pedaços ou porque não veio todo ao mesmo tempo ou porque não se espalhou uniformemente por toda a parte. Muitas pessoas que transportavam árvores para casa para as enfeitarem com tudo o que se associa a esta quadra ficaram paradas numa fina placa de frio no meio das ruas escuras afetadas pela indecisão. Os comerciantes com os armazéns a abarrotar de meios objetos dos quais só tinha sido entregue parte das peças interrogaram-se sobre se teriam clientes se as pessoas no seu afã de comprar queriam mesmo assim levar apenas metade de coisas. Telefonavam incessantemente para os fornecedores mas só conseguiam perceber respostas parciais entrecortadas de ruídos. Estranhamente porém não entravam em fúria como seria natural que acontecesse pois uma parte deles negociantes estava totalmente sorridente como um pai natal visto de lado do seu ângulo fotogenicamente mais favorável. Perante igrejas semi-iluminadas cheias de fiéis de cujos rostos só viam metade os sacerdotes perguntavam se deviam como de costume apelar à rejubilação coletiva pelo renascimento do Salvador iniciar uma celebração que poderia ser interrompida a qualquer momento era como se uma cortina virada vinda do espaço tivesse alcançado a terra e atravessado todos os seres a meio confundindo conforto com angústia misturando felicidade e desespero espalhando indecisão numa sociedade toda voltada para a ação para o futuro para o ganho para a acumulação de tudo não se sabe por que razão apenas alguns gatos tinham aparentemente escapado a este estado geral anichados adentro dos círculos que habitavam totalmente imóveis nos seus olhares de múltiplas cores sempre semi-enigmáticas semi-triviais adaptando-se perfeitamente a ter metade do corpo a dormir e a outra metade acordada pareciam esperar que tudo voltasse à normalidade para poderem continuar a espargançar-se num mundo cujo sentido ao curso nunca lhes tinha ocorrido interrogar nunca haviam desejado a felicidade o saber a grandeza ou a riqueza dos seres humanos tão só estar o melhor possível intocáveis e frágeis como estátuas num parque solitário por mim lembro-me de ter acordado a meio da noite o que não era habitual numa criança que ainda desconhecia as estruturas da insónia era o dia 24 de dezembro e podiam-se ouvir na cozinha sempre silenciosa e escura àquela hora nos outros dias do ano as batidas certas e uma mão experimentada preparando a massa de abóbora no velho alguidar de folha filhosos pensei e senti o cheiro da canela e devo ter voltado a adormecer pois não me lembro de mais nada sobre todo este assunto que só o começo do texto inopinadamente veio passados tantos anos interrogar as arquiteturas sazonais 2003 e 3 ó 2 m i i i i i i i — i